Em 1974, um cara chamado Timothy Gowley escreveu um livro chamado O Jogo Interior do Tênis. Vou beber mais água aqui. Quem não conhece o livro, já anota aí. O Jogo Interior do Tênis, ou The Inner Game of Tênis. Foi escrito, tem em todas as livrarias, tem na Amazon, na Amazon está com preço bem legal, tem o livro digital, compra. Para você começar a desenvolver ainda mais o seu estudo dessa ferramenta sensacional que é o coaching esportivo. Mas, de forma resumida, em 1974, Timothy Gowley escreveu o livro The Inner Game of Tênis, Onde falava bastante sobre o maior desafio de um jogador de tênis, que seria ele mesmo e não o seu oponente. Então, ele mesmo, ele se referia à mente do jogador. E dentro desse livro, existe uma fórmula que eu gosto muito, que diz que o nosso desempenho, ou a nossa performance, é igual ao nosso potencial, menos as interferências. Então, lá dentro do livro está bem explicadinho, essa questão. O nosso potencial menos... Perdão, o nosso desempenho é igual ao nosso potencial menos interferência. E o que é essa interferência? Não é chuva, não é maremoto, não é terremoto, não é questões climáticas. A principal interferência que ele se referia é a interferência interna, a nossa mente. Onde também tinha, dentro dessa... Como passo aqui, André? Passei agora. Dentro do livro tem um conceito muito bacana que reflete essa definição do que eu estou falando. Existem duas vozes na nossa mente que estão bem definidas no livro, bem detalhadas. Uma é a selfie 2, outra é a selfie 1. No livro pode estar escrito, dependendo da edição, como ser 1 e ser 2. Ou ego 1 e ego 2. E o que são essas vozes que ficam na nossa cabeça, que vão determinar maior ou menor interferência? Então, vamos lá. O ego 1 ou o selfie 1, esse que está piscando aí, é aquele crítico, aquela voz crítica que diz assim, você não treinou o bastante. Ou então, diz assim, mexa esse teu braço mais para baixo que você vai errar. Não é assim que se bate na bola. Ou então, presta atenção, cuidado. Lá na arquibancada, tem um diretor da Nike. Ele veio aqui só para assistir você, para ver se você merece assinar um contrato de patrocínio com a empresa. Olha só, essa voz, ela fica o tempo inteiro falando para você. Você não treinou bastante, você não sabe jogar, o outro jogador é melhor do que você, o outro jogador treinou mais. Você saiu a noite inteira ontem, não está descansado, não está bem. Você bate, você não vai acertar o segundo saque, porque você sempre só acerta um de cada vez. O segundo você sempre erra.